Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Inclusive com algumas notícias aí no final de ano, antes de finalizar o ano, a Kley atirou mais umas migalhas aí pra gente, tá? Basicamente são algumas correções de bugs aí que estavam acontecendo no jogo, né? Pouca coisa, quase nada, tá? É... geração de mundo e... bom, vamos lá, vamos conversar a respeito disso aqui agora É... pra começar, eles inseriram agora, né? No jogo, depois de uma semana já vendendo a DLC eles inseriram que é uma versão de teste, aquela coisa toda e qualquer coisa você visita os fóruns, né? Pra ter mais notícia, né? Isso aqui pra jogador casual não importa muito, né? O cara não vai visitar o fórum, mano, o cara só quer jogar Vamos lá, vamos pras novidades Bora lá, começando aqui pela notícia aqui na Steam, né? Avisando aí do patch de feriado, né? Muito provavelmente é o último patch do ano, tá? Não esperem nada até janeiro, muito provavelmente, duvido muito que saia mais alguma coisa Estão dizendo aqui na primeira parte aqui que é uma atualização, entre aspas, focada na geração de mundos, né? E continuam expandindo o cluster, né? Esse inicial, esses asteroides iniciais aqui É o primeiro cluster, creio eu que mais pra frente vão ter mais cluster, tá? Provavelmente vai ter viagem dimensional Já ficou bem claro já pra mim isso, que vai ter viagem dimensional Algo nesse sentido, tá? No jogo Inclusive eles removeram aquelas estruturas Porque eu acho que não eram pra estar lá, tá? Aquelas que eu mostrei naquele vídeo lá sobre o reator nuclear Aqui, essa parte aqui Unifying Space Out with the Base Game Estão meio que explicando do porquê que tá tendo tantos problemas Em unificar a DLC com o jogo base Tá? É meio estranho isso aqui que eles escreveram aqui Porque assim, quando você faz um jogo Você já sabe como o jogo se comporta Então se você for fazer atualizações pra ele Automaticamente você tá ciente de que essas atualizações Vão ter que ser compatíveis com o que você tem antes disso Eu não me lembro de nenhum outro jogo anterior Que eu me lembro assim Não lembro de nenhum jogo Que remova conteúdo quando faz uma atualização Tá? No caso do One aqui Foi o primeiro jogo que eu vi que tipo Entrou a DLC e saiu o conteúdo, né? Então a gente não vê mais os foguetes antigos Não tem... Por enquanto não tem topeira Não tem... Por enquanto, né? A gente sabe que depois volta Mas tipo, a princípio foi removido Tá? A gente sabe que tá na versão alfa A gente sabe de tudo isso Tá bom, galera? Só que é o seguinte Quando você compra o jogo Mesmo ele sendo early access Ele não é versão de teste, tá? Não é teste branch Não é tipo o jogo base Que a gente entrava lá na Steam Lá e ia em propriedades E pedia pra testar o jogo Não é isso, tá? É o early access aqui Aqui você já pagou já pelo jogo Tipo, você pagou adiantado Você vai pagar menos? Com certeza Entendeu? Mas aqui você já tá pagando pelo jogo já Tá? Então você já tem o jogo base Então você já pagou pelo jogo base Agora você tá pagando pela DLC de novo Que está em early access Mas que é basicamente um alfa ainda Tá? A parte dos mods Eles por enquanto vão deixar desabilitado Infelizmente não vai ter mod aí na DLC Acredito eu que pelo menos mais uns dois meses Eu acho que talvez Os mods só voltem lá pra fevereiro Porque acho que em janeiro Eles vão pegar pesado aí Nessa parte da interação aí Entre o jogo base e a DLC E além eles falam aqui Se você quiser mais informações Pra checar lá o post lá Da atualização Da DLC Beleza, vamos lá Vamos pros pets aqui O que foi inserido aqui no jogo atualmente Vamos lá Foi inserido Uma nova opção de início Que é esse asteroide aqui em cima Terra Ele já tem lá no outro Só que já já a gente vai verificar Umas nuances nele Umas diferenças aí Tá? O Terra Cluster Passou a ser o primeiro na lista Então quando você começa o jogo O Terra é o primeiro Aquele de Lama é o segundo Tá? Foi adicionado mais uns Mais uns jazers No Nos mundos não iniciais Tá? Sem ser esse que a gente inicia Foi adicionado mais alguns jazers Foi adicionado um jazer de Enxofre líquido Tá? Então ele é quente Provavelmente A gente vai dar uma olhada Tá? E algumas mudanças aqui É Algumas Alguns consertos Na verdade ali Nos plug slugs E nos wheatless Mudaram a composição Do bioma árido No asteroide de pântano Colocou alguns vulcões E adicionaram A mensagem de early access Aquela que eu mostrei pra vocês No início do vídeo Revisaram as descrições Dos nomes dos planetóides Do início lá Acho que tava meio zoado mesmo As descrições Tava meio estranho A nova arte Na hora de escolher Os planetas lá no início A gente vai ver Consertaram o crash Que dava Quando você inseria Coordenadas inválidas Esse aqui eu nunca vi Porque eu não fico Inserindo coordenadas Eu simplesmente Vou no aleatório Então esse aqui Eu não conheço E aquele crash Que quando você Desconstruía A cápsula do foguete Parece que agora Foi consertado A gente vai dar uma olhada Então vamos lá Vamos ver no jogo Como é que isso aqui tá Beleza Então pra quem Já possui a DLC Já sabe de tudo Já viu Já tá ciente Já acessou Tudo que mudou Mas pra quem ainda não viu Vamos lá Depois da tela de aviso Aqui avisando Que você está Numa versão de teste Você clica ali E aqui a única coisa Que informa pra você Que a versão de teste É aqui embaixo No cantinho aqui Tá Ok vamos lá Você vai iniciar Um novo jogo Sobreviver sem problemas Tanto faz Tá E aqui já começam As novidades já Tá vendo Agora aqui você tem A opção de Dois asteroides Então se você ficar Clicando pra lá E pra cá Vai sempre Randomizando Aqui embaixo Então O SWMP Que é de Swamp Que é Pântano E o SNDST Que é o Terra Que é o É o padrão É Sandstone É Arenito Mas O nome dele É o Terra Esse aqui Então se você ficar Clicando aqui em cima Ele fica trocando Tem uma mudança E ali embaixo Vai mudando Os asteroides Que vão estar disponíveis Pode ver que Os do meio Não mudam Por quê? Porque o de cima É uma inversão Do de baixo Tá vendo Toda vez que você Troca aqui É uma inversão Altera só esses dois Da ponta Porque esses três Do meio São sempre os mesmos Então vamos lá Vamos dar uma olhada Como é que está Esse asteroide novo Aqui O que tem nele Pra gente Beleza Vamos lá Começar Vamos dar aquela Afastada de câmera Aqui Dar um backspace Pra abrir o mapa inteiro A gente já vê aqui Que é um bioma De arenito comum Aquele que a gente Já está acostumado Nabo Carvão Minério Minério de cobre Tem ali O flor de seda Vagalume Nada diferente Do que a gente Já conhece Envolto por uma Camada de granito Que precisa Da escavação 1 Pra poder passar Por esse granito Tem um pouco de Eu estou percebendo Que tem um pouco De limo Pro lado de dentro Mas é porque Tem bioma de limo Em volta Não é porque Está sendo produzido Dentro não Acabou caindo Aqui dentro Um pouco Desse bioma de limo Aqui Não é nada De especial Não É bastante água Vamos dar uma olhada Aqui mais em volta Aqui Eu já estou vendo Dreco Então o caniço Já fica disponível Tranquilamente Deve ter semente De caniço Aqui Aqui Volta também As fumarolas de vapor Aparentemente Elas vão ter também No pântano Pra mim Já fica claro Aqui Que agora tem gelo Na superfície Gelo poluído Gelo O que mais Que tem aqui Gelo poluído E gelo E não é pouco Não É bastante Uma quantidade alta Bem gelado Está bem frio Mesmo Provavelmente Esse aqui vai mudar Mais pra frente Eu não acho Que vai ficar Dessa forma Não Estão disponibilizando Muita água No jogo Muita água Mesmo Então ficou Uma mistura Do segundo E do terceiro Asteroide Com o primeiro Ficou a mistura Do pântano Com o terra Com o radioativo Mas só que Sem a radiação Só o bioma De limo Porque pode ver Que tem o bioma Inicial de arenito Tem o bioma De enxofre Com o sweetling Não tem As plug slug Também agora Deram uma nerfada A clay é assim Ou ela coloca Uma coisa Que é extremamente Roubado Então ela nerfa Até ficar quase inútil Bastante enxofre Bastante sucrose Sweetlings disponíveis Já praticamente Desde o inicio Aí também Muito carvão Dá pra perceber Aqui que tem Geodos de carvão Geodos de carvão Disponíveis Vamos ver se a gente Acha aqui Alguma Alguma coisa Diferente Aqui Tem um vulcão Aqui Eles alteraram A parte de baixo Do vulcão Agora tem Quatro Tem três De tamanho Antigamente era quatro Isso aqui vai facilitar Muitos layouts Isso aqui vai ajudar Muito Isso aqui agora Ser dessa forma Vai ajudar Bastante mesmo Vai ficar mais compacto Agora o layout Antigamente tinha um bloco A mais pra cá E estragava tudo Porque o magma Escorria por igual Pelos dois lados Aí você tinha que acabar Igualando o outro lado Aqui Pelo visto agora Isso não vai ter mais Vamos ver se eu encontro Mais algum aqui Mais um vulcão Então parece que Esse bioma O que eles chamaram De árido Me parece que é Este bioma aqui Que eles estão chamando De árido Porque eles adicionaram Vulcões nesse bioma Aqui E não tinha antes Deixa eu ver se tem mais Só aqui Até agora Eu já achei dois Vamos dar uma Escavada braba Aqui pra gente ver Tem mais um ali Vamos ver Nada aqui O bioma de magma Lá embaixo Continua o mesmo esquema É Aparentemente Esse aqui É o bioma árido Que eles se referiram Lá no início É esse bioma Que fica entre A Entre a O magma E Os biomas normais Do asteroide Vamos ver se a gente Encontra aqui Um Um geyser De Mas eu acho que não está aqui O geyser de De enxofre Acredito que não esteja aqui não Deixa eu ver É realmente Nada demais aqui No bioma inicial Os vulcões aqui Foram inseridos Aqui embaixo Isso vai ajudar Essa quantidade de vulcão aqui É vulcão demais Inclusive Porque três vulcões Desse aqui Será que são pequenos É São vulcões pequenos Eu não tinha reparado nisso São vulcões pequenos Beleza Já deixa um pouco Mais balanceado Tá É Duas fumarolas De Vapor frio E Praticamente é isso É Facilitou É um Vamos dizer que é um bioma Para iniciantes É um asteroide Para iniciantes Isso aqui Porque ele já permite Que você saia perto Do caniço Então você já consegue Sair de traje Do primeiro asteroide Não tem petróleo Já consegue sair de traje Do primeiro asteroide Vamos dar uma olhada No mapa estelar Vamos ver aqui O segundo Seria este aqui Né Vamos ver a descrição Dele aqui Se mudou alguma coisa Acho que se eu tirar Vai É É Não mudou muita coisa Não Mas aumentou A quantidade De Vulcão pequeno E fumarola De vapor frio É isso mesmo Que tem aqui Aqui nós vamos ter Ah É no segundo Que tem Vamos dar uma olhada Nele Vamos lá Vamos dar uma Uma zapiada Nele aqui É no segundo É no que você Teletransporta Agora vamos descobrir Onde é que ele vai Se encontrar Esse geyser De Deixa eu ver Se eu encontro ele aqui Vamos ver Esse geyser De Achei É esse aqui Peraí que minha câmera Aqui travou Aí É esse aqui Vamos dar uma olhada Nas temperaturas dele Deixa eu tirar Essa tela aqui Ele libera Sete quilos Por segundo Não é pouco Né A 165 graus Então Vai dar pra Resfriar ele Com turbina Tá Vai dar pra Resfriar ele Com turbina É A 115 Ele retorna Pro seu estado sólido A 115 graus Então A turbina Não vai ser o suficiente Pra retornar ele Pro estado Sólido Mas Ninguém liga Né Porque Agora no jogo O frio Não é mais Tanto problema Assim Não é mais Tanto problema Então ele vai sair A 165 graus Vai dar pra dar uma Produzir um pouquinho De energia Com um calor específico De 0.7 É Não tá tão ruim Não 0.7 O magma É 1 Talvez dê pra brincar Um pouquinho aí Com esse geyser Vamos ver o que a gente Consegue mais Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Nos outros asteroides Pra ver o que nos aguarda Aqui Então O terceiro asteroide É o asteroide Radioativo Né Vamos Deixa eu dar uma olhada Lá por fora Opa Eu esqueci de clicar nele E ver o que tem disponível São fumarola de gás cloro Geyser de dióxido de carbono Fumarola de oxigênio poluído quente Vulcão de ouro E vulcão de alumínio Tá Nesse planeta aqui Não mudou muita coisa Tá Basicamente a mesma coisa Parece que eles colocaram Uma linha De radioatividade Antes do núcleo congelado Né Agora parece que é Núcleo congelado Sempre O terceiro planeta Vamos dar uma olhada Nos restantes Aqui Agora nós temos Distância de 1, 2, 3 Até o gelado 1, 2, 3, 4 Até esse aqui Que eu não sei o que que é Ainda Peraí que eu já vejo E 1, 2, 3, 4 Até o quente Vamos dar uma olhada No gelado Acho que o gelado Não mudou muita coisa Não mudou nada Vulcões de ferro Quer dizer Né Fazer aquele transporte De magma Bonito Jogar uns foguetes Aqui trazendo magma Vai ser bonito de ver Logo mais A gente já vai entrar Nessa brincadeira aí Deixa eu dar uma olhada Peraí Deixa eu só ver O que que tem ali Disponível nele É vulcão de ferro mesmo Nesse aqui quente Não tem nenhum gezer detectado Então eles removeram Removeram o vulcão de Niobe Ou então Nesse aqui não tem Mas aparentemente O vulcão de Niobe Foi removido Deixa eu só confirmar Aqui Quimba É Tirar o vulcão de Niobe Olha aí Olha a Cleia Prontando aí Ok Beleza Vamos dar uma olhada Nesse último aqui Que esse aqui Eu ainda não vi Peraí Deixa eu só ver O que que ele tem Ele tem Vulcão de Tungstênio É Removeram o vulcão de Niobe Pelo visto Vamos lá Deixa eu dar uma olhada nele É um planeta É um planeta De Limo Basicamente É selva e E limo Né Selva e limo E um pouquinho de magma Lá no fundo É interessante Por causa do vulcão De Tungstênio Parece que é 5 A base do vulcão de Tungstênio É 5 1 2 3 4 5 Ah Eles já deixaram É Acertado já Eles corrigiram aqui Em vez de deixar Um sobrando pra cá Eles colocaram Mais um pra cá Beleza galera É isso É isso que tinha pra mostrar Dessa nova atualização Que vem por aí É As artes já mostrei lá A parte das criaturas Não tem muita diferença não Alteraram um pouco A geração dos vulcões Agora eles tem 5 Embaixo Ou tem 3 Embaixo Deram uma Acertada aí Na centralização Do vulcão A minha opinião Pessoal Minha opinião Pessoal É que A Cleia jogou Umas migalhas Aí pra gente Basicamente é isso Na minha opinião Pessoal A Cleia jogou Umas migalhas Aí porque Provavelmente Eles estão entrando Em férias lá agora São os feriados Do final de ano Aí eu sei que vai ter gente Vai aparecer Pra falar Ah Marcelo Você tá sendo muito duro A Cleia avisou Tava tudo escrito lá Que era early access Que não sei o que Galera O negócio é o seguinte Foi anunciada a DLC Eu não lembro exatamente Quanto tempo faz Mas eu acho que faz Mais de 4 meses A DLC foi anunciada Quando ela foi anunciada Já mostrando O foguete O duplicante Com a roupinha lá Pra entrar na A radioatividade Carregando O tambor lá Radioativo Já tinha mostrado Plug slug Já tinha mostrado Abelha A centrífuga Já tava lá também Entendeu Esse teleporte De líquidos Gases E sólidos Também já tava Naquele gif lá Ou seja Há 4 meses atrás Isso tudo Que a gente tá vendo aqui Agora já estava pronto Já estava pronto E eles já estavam testando O teste interno deles Já estava sendo feito Tá Então Um pouco da minha revolta Vem disso Tá Tipo Tem um monte de coisa Ainda Que tipo Era pra vir aí Mas eles lançaram A DLC Com o mesmo Conteúdo do Alpha Tá Com o mesmo Conteúdo do Alpha Esse negócio agora De liberar mais Esse pouquinho De Essa migalha Aqui pra gente Agora vocês podem escolher Entre dois asteroides Entendeu Pra mim isso é migalha Porque o asteroide É praticamente o mesmo Que já tem Eles inverteram O primeiro e o segundo Vocês interpretam Da maneira como vocês quiserem Eu considero Como migalha Vamos aguardar aí As próximas atualizações Provavelmente Esse ano Não tem mais Duvido muito Se sair Vai ser um hotfix Porque o jogo Tá crachando demais Se sair Vai ser um hotfix Pra alguma coisa Eu acho que Conteúdo novo Não vem mais esse ano Eu tô apostando Minhas fichas Que não vem mais Espero que eu esteja errado Beleza? Então a gente se vê Numa próxima análise aí Muito obrigado a todos Valeu e Falou